No dia 20 de outubro de 2016, realizamos a segunda edição do Vem Pra UFSS. Contamos com cerca de 400 participantes de 16 escolas da região. As atividades desenvolvidas contaram com palestras sobre a forma de acesso à instituição, a oportunidade de estudar com bolsas de permanência e assistência estudantil, além de conhecer os laboratórios, com demonstrações previamente agendadas pelas escolas. Além de conhecer as demonstrações desenvolvidas pelos cursos, houve vários momentos de descontração dos estudantes. Os participantes puderam aprender mais sobre os cursos de graduação ofertados no Campus Serro Largo, que são Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Física, Letras e Química. Contamos ainda com uma feira de profissões no saguão do Bloco A. O objetivo do Vem Pra UFSS é de conhecer as formas de acesso e permanência na universidade, sua infraestrutura e os cursos que disponibiliza. Contamos ainda com a visitação à biblioteca e ao restaurante universitário. Para encerrar o evento, o Departamento Universitário Gaúcho, grupo de dança formado no Campus Serro Largo, nos brindou com uma excelente apresentação. Em 2017, serão novas escolas e novas demonstrações. Agende com sua escola e venha para a Universidade Federal da Fronteira Sul.